A Humildade Na escola da vida aprendi Como eu chorei e sofri No sonho eu persisti Não desisti de lutar Vi muita gente subir Mas vi o mesmo cair Por humilhar e ferir Quem quer só te ajudar Pra alcançar o sucesso Eu tive fé, fui a luta Mas não mudei minha conduta E nem meu jeito de ser Te dou-lhe um papo na boa Quer conhecer uma pessoa Ou dá a ela dinheiro Olhe da fama e poder Ela esquece das origens Não lembra nem de onde veio Só que é glamour e a VIP Se tem flash tá no meio Mas só que ela esquece Que tudo que sobe desce Ela finge entender Que o que nasce vai morrer Eu tô na pista um tempão Não caí de paraquedas Quanto maior é a altura Mais dolorosa é a queda A vida é tipo roda gigante Então pra que esculacho Se hoje está em cima Amanhã tá embaixo Eu tenho fé que na terra Minha missão vai ser cumprida Porque a humildade é a essência Porque a humildade é a essência da vida Porque a humildade é a essência da vida Grava aí A vida é tipo roda gigante Então pra que esculacho Se hoje está em cima Amanhã tá embaixo É o meu Deus que me guia E ele é a melhor saída Porque a humildade é a essência da vida Porque a humildade é a essência da vida Pra alcançar o sucesso Eu tive fé Fui a luta Mas não mudei minha conduta E nem meu jeito de ser Te dou-lhe um papo na boa Quer conhecer uma pessoa Pois dá a ela dinheiro Pois lhe dá fama e poder Ela esquece das origens Não lembra nem de onde veio Só que é glamour e a vida Se tem flash tá no meio Mas só que ela esquece Que tudo que sobe e desce Ela finge entender Que o que nasce vai morrer Eu tô na pista um tempão Não caí de paraquedas Quanto maior é alto Mais dolorosa é a queda A vida é tipo roda gigante Então pra que esculacho Se hoje está em cima Amanhã tá embaixo Eu tenho fé que na terra Minha missão vai ser cumprida Porque a humildade é a essência da vida Porque a humildade é a essência da vida Grava aí A vida é tipo roda gigante Então pra que esculacho Se hoje está em cima Amanhã tá embaixo Esse meu Deus que me guia Ele é a melhor saída Porque a humildade é a essência da vida Porque a humildade é a essência da vida A vida é tipo roda gigante Então pra que esculacho Se hoje está em cima Amanhã tá embaixo Esse meu Deus que me guia Esse meu Deus que me guia Ele é a melhor saída Soltar no trato É a essência da vida Soltar no trato É a essência da vida Grava aí Vida! Vida! Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri